Aí você entra pra fazer um vídeo aleatório e você começa a olhar a skin das pessoas E você fica pensando Quem em São Consciência faz esse tipo de coisa? Na boa, velho Mano, o que é isso aqui? Eu acho que é um esquilo? Tipo, o cara olha assim, eu quero ser um esquilo Eu quero ser um esquilo, tá ligado? O cara é um demoninho aqui, não tem nenhum com uma skin direita, velho E aí, gurizada, aqui é o da Riki Tô aqui com mais um vídeo Sejam todos bem-vindos ao WeCraft Ih, rapaz, olha só que arco top que eu tenho aqui na minha mão É, mano, olha só, ele pega fogo Tá botando fogo no meu sovaco aqui na minha axila Eu consegui esse arco vencendo aquele dungeon que a gente fez no episódio passado Eu tive que fazer ele mais algumas vezes pra poder comprar ele E também comprar minhas ferramentas tier 4 Ah, rapaz, agora sim eu estou preparado e muito mais forte Já está amanhecendo e a gente vai fazer uma quest hoje que é essa aqui Infested Plants Que seria plantas infestadas Ou, não sei, alguma coisa do tipo Eita, peraí, eu acho que eu vim pro lado errado Mas tudo bem, tudo bem Vale muito a pena ver o cenário do WeCraft O maior mapa customizado do Minecraft, mano Do mundo, velho Ih, mano, matei um pescador Olha lá, tem um cara lá Eu vou te ajudar Pronto, rapaz Você viu só como eu sou bonzinho Não, não, não Opa, foi mal O cara devia estar upando Foi mal Ok, vamos pra nossa quest Que cenário lindo, rapaz As quests são boas, mas o cenário é melhor ainda Que beleza Olha essa casinha Olha essa casinha Que coisa top Na moral, olha esse cogumelo Que top Achei o nosso contratante Opa, um zumbi Caraca, mano, salvei a sua vida Você me deve muito dinheiro Não, brincadeira Eu fiz porque eu sou bom de coração, tá bom? Então, mano, fala aí o que tu precisa Pessoal, é o seguinte Ele precisa de alguém Algum guerreiro Como eu Ah, meu Deus Nossa, não para de vir aranha, velho Na boa, velho Ah, meu Olha isso, velho Para Toma Rapaz, que isso Bom Que isso O cara caiu lá de cima Esse jogo tá doido, velho Na boa Se bem que Caraca, mano Eu vi alguém pendurado ali, ó Meu Tá se mexendo, rapaz Que top, velho Que top Bom, e é pra ali que eu tenho que ir Mais ou menos Eu tenho que subir naquela árvore E conseguir cinco plantas medicinais Que ele tá precisando Ele disse que tem medo de aranha Então ele não vai subir Mas eu acho que aqui embaixo Deve ter mais do que lá em cima Ai Vamos tentar aqui Meu, odeio pra cor Ah Droga Ainda bem que eu posso roubar Ah, meu Ah, não acredito que eu caí Tô acabando de subir aqui Ó, tem um caminhozinho aqui Pelos carpetes Opa Tô em cima da floresta, velho Que que é isso? Espero que alguém não corte A floresta lá embaixo Que nem eu cortei da outra vez Vamos ver Esse cara corta Eita Saiu uma aranha aqui Sai, aranha Sai, aranha Desgraça Cadê ela? Uxi Mais fácil Mais fácil Mais fácil explodir ela com skill Pronto Eu acho Bom, vamos continuar aqui Caraca, mano Eu nunca tinha vindo pra cá Ó Ó Ó Que top Nossa Ela deve tá cheia de aranha Ah, mas tudo bem Eu sou nível alto Ah, rapaz Ah, rapaz Eita Toma Tem aranha diferente, hein Olha lá Toma Explodi elas Tá cheio de ovo aqui, rapaz Ok Ok Eita Ó Ó Nasceu Toma Ela nasceu morta Aê Eu não devia ter tirado Caraca, se eu fosse nível baixo Eu tava ferrado Na moral, mano Elas são muito rápidas e pequenas O que que é isso? Aqui, ó Tem que pegar isso aqui Peguei um Aqui não tem mais Dois Três Eita Quatro Cinco Peguei o cinco que eu precisava Beleza Agora a gente tem que sair daqui Hum Ok Mas eu peguei já Aí, beleza Abriu É que é da quest, então Ele não ia deixar tu sair Interessante Olha só isso aqui Meu É um avalanche de areia, velho Tô falando Esse lugar é muito perigoso Se vocês vierem pra cá Estejam um pouquinho mais fortes Porque se não Meu Tá aqui o up E aí, mano Beleza Feito, rapaz Consegui concluir mais Ah, meu Deus Ah, vou ser comido pelas areias Muito abrigo Ah, meu Feito, grisada Então Mais uma missão cumprida Esse vídeo eu sei que ficou curto Mas a missão era curtinha, né Então não tem problema Eu espero que vocês tenham gostado Vai ter mais um Minecraft em breve Mais missões loucas E mais cenários doidos ainda Pra vocês poderem ver comigo Opa, balzinho É, rapaz Peraí, peraí Ah, que que é isso? Mano, aqui é muito perigoso Na moral É muito perigoso Ah, tem uma casa ali Talvez eu possa me abrigar ali Ah, peraí, peraí Ah, aqui sim Tem alguns soldados que vão me proteger Agora eu posso encerrar o vídeo É isso aí, pessoal Um abraço pra vocês E até o próximo Não me morde Ah Até o próximo vídeo Até o próximo Tchau 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 Tchau